Alô meninos e meninas, hoje eu fiz uma mesa aposta bem rápida, no sábado, no começo da noite, de sábado. Então, aí eu fiz os pastéisinhos, o refrigerante, hoje não vai ter janta não, a janta vai ser o pastel com refrigerante. Foi bem rápido aqui a mesa. E aí, você gostaria de compartilhar? Bem simples, mas legal. Pastelzinho, faz a bela fritouca, cachorro, costarda, guardanapo, refrigerante. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.